Fala galera, Linker aqui mais uma vez para continuarmos Final Fantasy 3 Então no último vídeo infelizmente precisamos matar, precisamos, precisamos Foi necessário matar Doga e o Ney, nossos queridos companheiros E agora esse som tá um pouquinho alto, ai caramba Ah tá um pouquinho melhor pra poder falar agora Mas você não consegue ter raciocínio, você ouve o som do jogo muito alto e daí você não consegue falar Ah, eu tomei um back attack Tomei um back attack Ai caramba, tá, não devem ser muito difíceis esses inimigos E bem, agora a gente precisa então ir para o templo da terra Ele é um pouquinho chato, mas nada muito complicado, dá pra fazer tranquilão E daí nós vamos poder fazer depois as side quests, algumas delas pelo menos E agora a gente tem a... Tipo, é pegar o Leviathan e o Bahamut Na verdade essas duas são os principais, né Pegar o Leviathan e o Bahamut Ah, meu Deus Bate nesse cara Morreu ainda É o Fire Vai Ark Eu quero pegar as classes melhoradas primeiro Que eu tenho que pegar lá no templo da terra Não é no templo da terra, é um labirinto Que... Ah, é um negócio complicado Mas vamos lá Eu só espero que eu consiga, né Tá, 900 kills, milho de experiência Laneth subiu de job Ark subiu de job Vamos lá Ok Passar Deixa eu sair logo do continente de Daug, né Que ele é meio chato E daí agora a gente vai para a torre do Xande A torre de cristal Vamos lá Ela fica aqui pra cima do continente da água Não, aqui é o templo da água Gente, não se perde Não se perde, Linker Caramba, Linker, caramba Tá, deserto Aqui não é É aqui pra cima Aqui Achei Beleza Aqui tem as quatro estátuas Como a gente tem agora os quatro dentes, né Vejam só Vou mostrar aqui pra vocês Opa Partiu tem que ir Aqui, ó Fang of Fire Fang of Earth Fang of Water E Fang of Wind Então a gente tem os quatro dentes Então a gente pode passar por essas estátuas Então uma Ah, tem que passar Andando Pra poder Ah Tá bom Ratinhos vão morrer Eu vou tentar usar Spark pra matar vocês Seus caras chatos, vocês vão ver só Eu vou matar vocês todos Lanerf e o lança-me seis é muito forte Não conseguiu Matar todo mundo Quinhentos de dano Na RFA Agora Thunderhod matou o inimigo Não matou E deu Mind Blast Que droga, né Tem muito ruim Que eu fiz Ok Se paralisar Tá bom, né Não precisa nenhum Ark, você é um inútil Mas provavelmente esses inimigos Foram ser tão fortes Na verdade Não é por isso que eu usei Ramon Mas Caraca, né Tá complicado Hellfire Agora eu vou pro Labirinto Lá que você pega o Cristal da Terra Spoilers Alô Ah, mano Não Não, não, não Eu consegui morrer Pra esses ratinhos Eu consegui perder a réplica Pra esses ratinhos Que droga é essa? Como assim, tio? O que é isso? Vai, mata também É um fire Desgraça Pronto Tá bom Fica aí falando Vai morrer? Vai morrer? Obrigado Vai morrer Aí Vai morrer Vai morrer Vai morrer Essa Deve Atenc Deve Dua Desgraça Deve Dua Deve 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 Muita coisa, mesmo que o Hellish Klaus eu não posso usar. Deve ter mais coisas aí também que eu não preciei muito a atenção, era muita coisa, mas beleza. Vamos lá, vamos quebrar. Quebra essa estátua, vamos avançando. Não pega mais batalha, por favor. Quebra essa estátua. Ah, mas eu não gosto de Lancer. Ah, eu vou ter que ficar outra nave aqui, que droga. Bem, eu ia precisar voltar mesmo pra me curar. Então tá, a gente já volta, tá? Eu vou voltar aqui com a outra nave e curado. Vamos lá, olha o que eu ganho aqui na Mugolnet, tem uma resposta nova do... Ah, tem uma carta nova do Taka, Ori Calcum. Vocês ouviram falar sobre o metal lendário Ori Calcum? Humores dizem que não há nenhuma arma... Não há nada que uma arma de Ori Calcum não possa cortar. Uau. E ele também falou do Legendary Smith, né? Que ele fica em alguns lugares diferentes, tá? Interessante. É porque tem uma quest, né? Que você faz com o Ori Calcum. Deixa eu ver se tem uma mensagem nova pra outra pessoa. É... Formation... Nada de novo. Talvez o ar que receba do Alos, né? Eles conversam bastante. Tem nova mensagem do Alos. Sarana Today. Ah, está bem tranquilo. Desde que meu pai se foi, Massarana agora está em um lugar muito novo e pacífico. Você deveria nos visitar a qualquer hora. Tá bom. Opa, peraí. Nova? Nova do Alos também. Mais uma do Alos. Nautilus. Como a Nautilus serviu a você tanto? Os engenheiros assumiram... Mesmo quando voa contra os fortes ventos. O Nautilus é dinheiro. Tá. Tá. Não tem mais nenhuma. Não entendi o que ele falou, mas... Nada relevante. Assim, só... Um pouquinho de historinha mesmo. O Inga... O Inga... Tem o quê? Da Sara. Ajude. Meu pingente quebrou hoje. Ninguém no castelo é capaz de consertar. Esse pingente é muito querido pra mim. Deixe-me saber se você souber de alguém que possa me ajudar. Otaka! Cara, mudança de planos. Temos que ajudar a Sara. Oh, meu Deus. Que emergência. É, o mundo está acabando, mas eu tenho que ajudar a minha princesa. Corre! Deixe-me ir com essa aqui mesmo, porque eu vou ter que usar ela depois. E eu vejo vocês lá no continente flutuante, indo para o Otaka! Vamos ver aqui, então, o Otaka. Vamos! Nossa, cidadezinha. Faz tempo que a gente não vem aqui, hein? Que saudade. Vem cá, Otaka! Otaka, ref, está tudo bem? Estão te alimentando? Otaka, ué? Não é o Otaka? Então, quem conserta o pingente da Sara? O Otaka tem que ser o Otaka, né? Deixa eu ver... Se tem como... A gente conversar com ela para ter uma ideia. Talvez a gente tenha que ativar o evento falando com ela e depois falar com o Otaka. Eu tenho quase certeza que é ele, cara. Ele é o ferreiro do jogo. Não tem ninguém no Cid, sei lá. Não tem nenhum outro personagem importante que cuidaria disso. Cadê a Sara? Cadê a nossa amada Sara? Venha! Venha, Sara! Ah, não! Aqui é o rei, caramba! Onde está a Sara? Está aqui a Sara! Achei a Sara! É evento, beleza. Ingos, você veio! Esse pingente era sobre a minha carta. Ó, agora que faz sentido. Você não pode trazer o ferreiro até ela. Você tem que pegar o pingente dela e trazer o ferreiro até ela. É, faz sentido. Ele é muito importante para mim. Você poder encontrar alguém para consertar? Deixe comigo, Milady. Eu não descansarei até que o pingente esteja consertado. E esteja de volta em suas mãos. Obrigado, eu sabia que podia contar com você. Beleza. O que a gente não faz, né? Pela nossa friendzone. Vamos lá, então, ver o Taka agora. Talvez agora a gente consiga consertar esse pingente. Tenho certeza que é com ele. Ok, vamos ver aqui com o Taka, então, como é que funciona essa parada. Sabia! Eu sabia! De volta tão cedo? Sua jornada acabou? Ou algo do tipo que eu possa fazer por vocês? A princesa do castelo de Sassun nos deu esse pingente. Está quebrado. Você pode consertar? Deixe-me ver. Eu não tenho ideia do que é feito isso. Eu nunca vi nada parecido. Fazer Mithril é uma coisa, mas isso... Me desculpe, eu não posso julgar vocês. Ah, tudo bem. Eu acho que nós vamos ter que encontrar outra pessoa. Eita! Agora? Agora eu fiquei confuso. Eu jurava que era ele. Então não é Mithril. Ah, o Seed é um cara que manja, né? Vamos lá. Vamos conversar com ele. Vamos descobrir isso aqui. É a nova quest do jogo, filho. Dane-se. Dane-se o Shand. Eu quero saber do pingente. Ok, ok. Sim, eu fui dar uma pesquisada para saber como que eu pegava esse negócio do pingente. É basicamente a quest para o Legendary Smith, que é uma coisa que as pessoas estão me pedindo. Então vai ter Legendary Smith. E também vai ter... Boss Battle nesse vídeo. E legal. Talvez eu faça até duas. Vamos ver. Não é com a Arefia que a gente tem que fazer? A Mogonet? Ué. Será que é com o... O Lanerf? Vamos ver. E o Ani? Não. Ah, você tem que ir direto lá para ela. Eu tenho que ir para a Saronia, então, né? Ah. Hei, quebra. Nem precisa ser... Deixa eu ser com a sua, tá? Não, eu tenho que ser... Tá bom, então eu vou para a Saronia. Pelo jeito, porque ele está falando para ir para lá. Porque aqui não estou mostrando ninguém que tem uma carta nova na Mogonet, então... Para todos os efeitos, eu tenho que ir para a Saronia. Ok, mandaram eu vir aqui para a Northwestern Saronia. E daí... Ah, aqui está o ferreiro, beleza. Vamos conversar com ele. Eu sou um ferreiro viajante no mundo na procura de um metal lendário. Você é um mestre ferreiro... Você é um mestre ferreiro, não? Tenho um favor a te pedir. Este pingente, você poderia consertá-lo? Pertence a uma pessoa muito querida para mim. E eu, filho? Eu não farei nada... Que você... Eu farei qualquer coisa que você pedir. Se você restaurá-lo. Hum. Eu não faria isso normalmente, mas... Pelos seus olhos... Deixe-me ver este pingente. Pingente! 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 Otário! Você está consertado. Você vai pedir isso que sabe. Ué, não... Eu não precisava do oricalcum? Ah, ele vai pedir o oricalcum em troca. Obrigado. Eu não tenho muita coisa, mas... O que você precisa? Dinheiro não me interessa. O único item, no entanto, que eu gostaria de encontrar... Pode dizer. Você já ouviu falar do oricalcum? O metal da lenda, famoso por suas propriedades místicas? Se você encontraram em suas viagens, traga-o para mim. Não se preocupe. Eu só quero tentar tê-lo em minhas mãos e temperá-lo. No entanto, eu gostaria de... Craftar, né? A gente sempre fala craftar, mas eu esqueço o nome da... Fazer. Fazer esse metal para vocês. Tudo bem? Me soa mais do que justo. Qualquer oricalcum que nós encontrarmos será seu. Ok, agora nós temos que ir... Entregar o pingente da Sarah primeiro, né? Bora lá aí? Não, calma. Vamos entregar o pingente da Sarah primeiro, né? Que ela quer tanto. Daí a gente continua a quest. Pera aí. Vamos lá. Essa quest tá interessante. Isso tá muito interessante, pela verdade. É, deve ser só vindo o navio como que ele tá voando. Como que ele tá voando? Cara, sei lá. Tem uma escada lá. Esse navio, ele nunca desce. Ele tem uma escada, sei lá. Quer dizer, permite que ele... É mais oculto. Ok, aqui tá. Você deu o pingente pra Sarah. Meu pingente está consertado. Se eu puder perguntar, o que esse pingente significa pra você? Ah, no repente eu precisava ser cruzado. É. Ah, isso é... É de família. É de família, é. Esse pingente pertenceu à minha mãe. Obrigado, Ingus. Todos. Vocês não podem imaginar o quanto isso significa pra mim. Legal. É, não tem nada. É, mas assim, é... Basicamente, a quest agora de verdade começa, né? Que é o... Atrás do Oriçalcum. Atrás do Oriçalcum. Beleza. Então, a gente agora tem que ir à nave, porque lá tem a Mungonet. E agora a gente vai descobrir onde está o Oriçalcum. O Oriçalcum. É. Obrigado.